Hoje em Geografia a gente vai falar sobre a medida. Bom, bem, desde as áreas primitivas, o ser humano sempre precisou de localização e também de medida. Por exemplo, ah, eu tô a... o que de você? Por exemplo, vamos fingir que eu tô aqui e o meu amigo tá aqui. Eu sou um visitante, não sei onde é que eu moro, moro bem pra longe aqui. E aí eu tenho um amiguinho, aí eu peço pro meu amiguinho. Ei, onde é que? Quanto que ele tá morando daqui? Onde é que ele mora? Aí, nas áreas primitivas, ele diz, ah, ele tá morando aqui há mais ou menos, vamos medir, uns 18 centímetros daqui. Ou melhor, 18 metros daqui. Aí o pessoal vai andar lá, 18 metros, pá, e eu tô aqui, né? Aí chega e me encontra. Chega e me encontra, beleza. Mas na era antiga era a mesma coisa. Ah, quanto que ele tá aqui? Aí eles pensavam, ah, quanto é que ele tá? Ah, você vai andando, ele tá... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tá sete. Mas sete o quê? Aí eles dizem, ah, eu dei sete passos. Então ele tá sete passos daqui. Mas foi um pouco difícil de aprender. E também era um pouco ruim, porque, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um, o... Uma polegada, é o que tem, é isso aqui, ó. E um pé, é o pé de uma pessoa. Só que o pé de uma pessoa, por exemplo, o meu pé, ele é 38. Meu pé tem 38 centímetros. Mas o da minha mãe, é, acho que é 42. Então, pra ela, dois passos seria, pra mim, quase que, vamos dizer, três passos. Então tem que dar mais. Então se ela dissesse que era dois passos, eu ia dar dois passos e não ia chegar no lugar que ela chegaria dando dois passos. Então isso não é tão bom. Mas em 1900, 1791, os franceses, sempre os franceses salvam a gente, né, chegaram e começaram a botar as regras. Então, um, você deve ter visto, é, uma fita métrica. E, eles fizeram isso, porque, vamos dizer, ah, vamos dizer que do meu ombro até o meu dedo tenha um metro. Então, tem um metro. Aí, aí, diz, ah, então vamos ver quanto é que tem, quanto que eu meço. Aí, vai lá, um metro e cinquenta, por exemplo. Então, eles, e eles também botaram velocidade. Que é, por exemplo, é, segundos, metros por segundo, quilômetros por hora, é, parsecs por, parsecs por dias. E, aí, o segundo, é um pouco mais difícil. É, o segundo é, é, definido como, na velocidade da luz, quanto que ela anda em um segundo, mais ou menos um segundo. É, tipo, é, um dividido, dois, sete, sete, é um numerão gigante. Mas, esse, o segundo é o quanto, quanto que ela, que a luz demora pra atravessar, quanto que ela demora. É, e a luz, ela viaja lá, trezentos e, três mil quilômetros por segundo. Muita coisa. E, aí, agora, por isso que a gente pode dizer, ah, é, faz, é, por exemplo, eu corro a vinte e quatro metros por segundo. O cara deve ser rapidão. Ou seja, que, ou melhor, usa em Bolt, ele, ele anda cem quilômetros em dez segundos. Ou seja, que, em, ele, ele anda dez metros em um segundo. Pá. Então, ele, ele anda dez, dez metros por segundo. Então, ele dá um pulão lá, dez metros em um segundo. Então, essa é a velocidade dele. Mas, a minha, sou lento, seria um metro e meio por segundo, talvez. Ou um metro só, meio, um metro por segundo. Então, essa é o, é, são as medidas. Também tem medida de líquido, tipo, mas a única coisa, só nos Estados Unidos que eles usam diferentes. Por exemplo, é, eu busquei o, a tradução, mas não dá. Então, eu vou falar como é inglês mesmo. Por exemplo, ó, é, começa assim, ó, você tem duas bocas cheias, né, seria um jigger, dois jiggers, seria um jack, dois jacks, um jill, dois jills, um copo, dois copos, uma pinta, duas pintas, um quarto, dois quartos, uma, uma, um galão, uma, uma, como é que é? Garrafa, duas garrafas, um galão, dois galões, um pail, dois pails, um pack, dois packs, um bushel, e é, porque o delícia é diferente. Sempre são diferentes, né? Então, isso é muito útil, né, pra, o que ele tá estudando de geografia, né, porque tá, é, de Nova York até Barcelona tem 50 mil quilômetros. Tá, mas aí a pessoa imagina, ah, tem dois metros entre Nova York e Toronto, tá ligado? Isso é, não é certo, então por isso que a gente tem que ter mais ou menos uma ideia de quanto é mais ou menos, e é bem mais que isso. Até a próxima aula, tchau, tchau.